Deu a louca no Alexandre de Moraes, de novo. Ou por outra, deu a louca no círculo de bajuladores do Alexandre de Moraes. Porque o ministro mesmo, até o momento em que eu gravo este vídeo, não se manifestou. Que seja, o fato é que ainda na noite de sábado, começaram a surgir notícias de que o ministro do STF tinha sido agredido lá na Itália. Temos imagens? Estranhamente, não temos imagens da agressão. E isso no salão de embarque de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. E num tempo em que todo mundo vai logo sacando o celular pra registrar qualquer coisinha. Mistério. Bom, assim que foi ficando claro que algo de estranho estava estranho nessa história toda, a palavra pra descrever o incidente mudou de agressão pra hostilização e depois pra insulto. Agora, passada mais de 48 horas do que quer que tenha ocorrido de verdade lá em Roma, já circula por aí uma versão totalmente diferente do episódio. Segundo essa nova versão, o agressor teria sido, na verdade, o filho do ministro. Uau! Bom, eu continuo aqui à espera de imagens que esclareçam alguma coisa. O quê? Chegou? Tem uma imagem? É, não foi dessa vez. Dizem que as imagens do aeroporto serão liberadas ao longo desta semana. Até lá, só nos resta esperar pra ver quem é que tem razão nessa história. Mas o mais escandaloso aí nessa história toda não é quem foi xingado por quem. O mais escandaloso nessa história é que Alexandre de Moraes, preste bem atenção, mandou a Polícia Federal investigar o caso. Repetido pra você que talvez não tenha percebido a gravidade da situação, a Polícia Federal vai investigar o fato de três pessoas terem insultado verbalmente um brasileiro no salão de embarque de um aeroporto na Itália. E a doideira não para por aí, porque estão dizendo que os acusados podem responder por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Pode isso, Arnaldo? No vídeo de hoje eu comento esse episódio distópico, de uma ditadura envergonhada. Mas antes, eu preciso pedir pra você se tornar assinante da Gazeta do Povo. E pra ajudar a te convencer, eu vou abrir a não assinantes a minha coluna. É essa aí que você vê na tela, intitulada Sobre a Agressão a Alexandre de Moraes, com a crônica que eu escrevi ainda na noite de sábado. O link tá na descrição e é lá que você também encontra o link pra assinar a Gazeta do Povo. Custa a bagatela de R$ 5,90 por mês nos três primeiros meses. Então, não vai ser por falta de verba que você vai deixar de assinar, né? Aproveita que a vinheta vem aí, corre lá, assina e volta. Antes de mais nada, eu quero falar sobre os aspectos morais desse incidente que, a meu ver, não tem essa gravidade toda, não. Até porque não é novidade nenhuma, né? Joaquim Barbosa, por exemplo, já passou por isso num bar. E Carmen Lúcia deu um prejuízo danado pro condomínio, depois que o MST foi lá e jogou tinta vermelha no prédio. Mas naquela época podia, né? Naquela época, isso daí era um sinal de uma democracia pujante. E o curioso é que nesses dois casos aí, que aconteceram aqui mesmo, neste Brasilzão de meu Deus, eu não me lembro de a Polícia Federal ter sido acionada. Mas é que a minha memória é ruim mesmo. Mas o que eu tava falando? Ah sim, aspectos morais. Olha, eu até entendo que esse tipo de expressão do descontentamento coletivo pode ser meio catártico pras pessoas. Afinal, vaiá político sempre foi um esporte nacional. Mas na atual conjuntura política, e ainda mais se tratando de Alexandre de Moraes, talvez aos manifestantes que lavaram a alma de muita gente, tenha faltado uma só perguntinha. Pra quê? Pra que xingar o Alexandre de Moraes? Vai resolver alguma coisa? Ele vai colocar a mão na consciência, por acaso? Ele vai mudar de ideia? Ele vai pedir desculpas? Claro que não. Pelo contrário, o mais provável é que Alexandre de Moraes use essa narrativa capenga de agressão pra assumir uma postura ainda mais agressiva. O outro aspecto moral digno de nota é até curioso. Afinal, semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso primeiro assumiu que o STF se transformou num poder político. Depois, o mesmo Barroso subiu no palco de um evento político pra agir como militante político. Ou seja, os ministros do STF agem como políticos, mas não querem ser cobrados como políticos. E isso, claro, não tem a menor chance de dar certo. Aliás, é pra que coisas como essa não aconteçam que numa democracia existe a tal da divisão de poderes. Resta saber se os incidentes da semana passada e esse de agora farão com que os ministros do STF, todos eles, hajam com mais descrição e com base na lei, e não como militantes. Mas quem é que eu tô querendo enganar, né? É claro que eles vão continuar agindo como militantes. Aliás, talvez, recrudecer a juristocracia, ultrapassar ainda mais os limites impostos pela Constituição e o bom senso seja o único caminho que lhes resta. O que mais eu posso dizer sobre isso? Ah, sim, a repercussão. Primeiro dos meus colegas de imprensa que compraram sem desconfiar a história da gravíssima agressão ao ministro e ao seu filho. Eu, quando li as primeiras notícias, não esperava nada menos do que um olho roxo. E eu pensei também que era um absurdo agredir uma criança com um tapa. Mas aí eu fui ler com mais atenção e descobri que o filho do Alexandre de Moraes é um mancebo de 27 anos. E que a agressão tinha sido feita com palavras. Aí complica, né? Mas a repercussão entre o mundo político conseguiu ser pior ainda. Todo mundo correu para prestar solidariedade ao Alexandre de Moraes. Flávio Dino, Arthur Lira, até o Moro, correu para condenar o Kiprocó. Como se tivesse sido assim um... Um... Como se tivesse sido um ataque de Pearl Harbor contra o ministro. Para usar uma comparação esdrúxula feita recentemente pela ministra Rosa Weber. Mas o pior mesmo foi o fato de a Polícia Federal ter sido acionada para investigar o, entre muitas aspas, crime. Que no Estado Democrático de Direito que eu conheço não passaria de uma injuriazinha, passível de punição leve, no máximo umas cestas básicas. E isso se o crime tivesse sido cometido em solo brasileiro, onde são aplicáveis as leis brasileiras. Mas agora, pelo jeito, Alexandre de Moraes acaba de inventar o crime de lesa majestade e, no embalo, acaba de decretar que o STF tem jurisdição sobre o mundo todo. Brincadeiras à parte, o que o episódio nos ensina é algo que todo mundo aqui já sabe. Os ministros do STF vivem numa bolha. Uma bolha de poder e bajulação. Uma bolha que trabalha o tempo todo para ressaltar o falso caráter heróico dessa defesa também falsa de uma democracia igualmente falsa. Uma bolha formada por jornalistas militantes, adoradores da democracia venezuelana, por corruptos, por petistas e pelos colegas, amigos e familiares dos ministros. O problema é que, fora dessa bolha, a realidade é bem diferente. Fora dessa bolha, o ativismo jurídico e a atuação política dos ministros são execradas e causam repulsa. Uma repulsa que, às vezes, não aguenta a pressão e descamba para xingamentos. Até porque ninguém é de ferro, né? E meio a essas tretas todas de ativismo político, de atuação política dos ministros do STF, de censura, de distopia, eu tenho uma boa notícia para você. O Fiuza voltou e voltou com um projeto exclusivo aqui para a Gazeta do Povo. Então hoje, além de eu falar para você, assine a Gazeta do Povo. Custa só R$ 5,90 nos primeiros três meses. Clique no link, etc. e tal. Eu vou pedir também para você cadastrar o seu e-mail para receber em primeira mão informações sobre esse projeto do nosso querido Guilherme Fiuza. É só clicar, assinar, se cadastrar e curtir o melhor jornalismo feito hoje no Brasil. E antes de eu me despedir, eu peço ainda que você deixe o seu like e o seu comentário, que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e que você se inscreva aqui no canal. Até a próxima! Quanto custa um ideal? Qual é o preço de uma utopia? Você vai saber clicando no link desse vídeo e conhecendo o projeto que eu e a Gazeta do Povo estamos lançando em homenagem à liberdade. Liberdade que não tem preço e que a gente não negocia jamais. Vem! E aí E aí E aí Obrigado.